Olha que bonito esse pé de antulho, tá bem grande, bem viçoso, tem umas folhas novas, aqui é uma folha nova, bem grandona, aqui tem mais, ó, tem uns botão, tá bem grande, muito bonito ele tá, olha só que bonito, isso aqui também é uma folha nova, legal, tá bom, tá bom.